Bem-vindo Signo de Touro, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de março de 2023. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O horóscopo diário de Touro em 23 de março de 2023 sugere que pode ser um momento oportuno para mudar o foco para confortos materialistas. Deve-se ter prazer em sua vida social e reconectar-se com velhos amigos ou familiares com quem não se comunicam há algum tempo. Os taurinos também podem experimentar uma mudança em sua consciência, que pode ocorrer gradualmente ou de repente. É aconselhável ouvir os instintos de alguém neste momento. O dia pode começar com uma nota positiva para os taurinos, pois eles podem ser capazes de realizar suas tarefas ou projetos atuais com a ajuda de sua fortaleza interior. Tanto seus superiores quanto os juniores no trabalho podem apoiá-los, e um aumento constante na renda pode permitir que eles paguem suas dívidas mais rapidamente. Durante a viagem, eles podem encontrar indivíduos poderosos que podem ajudá-los a alcançar os objetivos de sua empresa. Os nativos de Touro podem enfrentar problemas de relacionamento se não forem cautelosos com suas palavras, portanto, é aconselhável moderar as interações com os outros em um nível social. Além disso, eles podem precisar se proteger da energia negativa e evitar profissões questionáveis para evitar que quaisquer preocupações sobre o futuro sejam infundadas. No entanto, é provável que as coisas melhorem para os nativos de Touro até o final do dia. Eles podem ver seus investimentos em terras e edifícios serem recompensados na forma de lucros e vantagens. Os empresários de Touro podem descobrir novos mercados para importar e exportar mercadorias, e dinheiro inesperado pode surgir em seu caminho, permitindo-lhes pagar contas e dívidas. Existe a possibilidade de pequenos desentendimentos com anciãos ou patriarcas familiares, que podem enfrentar mudanças de carreira ou aposentadoria. Por isso, é fundamental tratar todas as conexões com cuidado e carinho. Os nativos de Touro que trabalham com empresas estrangeiras ou em um país estrangeiro podem achar o dia produtivo, com resultados positivos no trabalho e compensação justa. Em relação à saúde, os nativos de Touro podem sofrer de distúrbios estomacais, por isso é aconselhável consumir uma dieta menos oleosa e beber muita água. A medicação adequada levará a uma rápida recuperação para aqueles já afetados. A singularidade de seu trabalho será reconhecida e respeitada por todos quando apresentarem publicamente os projetos em que trabalharam diligentemente. Em termos de amor e relacionamentos, os nativos de Touro podem desejar amor e mimos. Eles podem agir prematuramente e exigir que seu parceiro mantenha seu relacionamento pessoal, o que pode ser um desafio, já que eles trabalham juntos. Os nativos de Touro também podem ser tentados a escapar de sua grande vida social e encontrar privacidade com seu parceiro. É essencial fazer uma pausa em uma agenda tão agitada para evitar o esgotamento. No geral, os nativos de Touro devem ser cautelosos e cuidar de si mesmos e de seus relacionamentos. As cores da sorte para o dia são verde camuflado, azul claro e bronze antigo, enquanto os números da sorte são 3, 7, 10 e 21. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.